Marco Matias, Marco Matias tenta entrar na área, Elvis Baldea acompanha, quase a furar, vai furando, vai empatar, não vai! Atenção ainda ao remate acrobático do Pedro Henrique e depois a garra, Bruno Brígido, mas aqui aos 25 minutos, grande ocasião, Rafael, para o Farense chegar ao empate. É a primeira grande oportunidade para o Farense e que anima as bancadas do... Marco Matias, escuta, acabecimento do grande defesa, Bruno Brígido, a ser obrigado a afastar aquela bola aqui para dentro da sua baliza, ainda o cruzamento e Aloísio ganha, fica caído na área, o árbitro para o jogo. O árbitro ali não viu falco sobre o Aloísio, terá sido atingido, ficou agarrado à cabeça. Sim, está agarrado à cabeça Aloísio. Passa ali entre setores, é o Rui Costa, o remate e a defesa. Mais uma importante nesta segunda parte efetuada pelo Bruno Brígido. É um grande remate de Rui Costa e depois uma enorme intervenção do Bruno Brígido a defender e é o pontapé de canto para o Farense. Atenção também a esse remate do Rui Costa porque ficou mesmo perto de fazer o empate e agora é o canto. Tem espaço Fabrício Isidoro, cruzamento e a defesa, Bruno Brígido a impedir Pedro Henrique de fazer o 2 a 2. Fabrício Isidoro com um grande passo para Pedro Henrique, esticou-se, jogou mesmo aquela bola, o Pedro Henrique que depois viu o guarda-redes do Estrela a conseguir defesa. O Marco Matias, mas é atesticado este livre, portanto agora mais fácil, bem mais fácil.